Bom dia, boa tarde, boa noite para as mais gatas e gostosas que me acompanham aqui nesse site. Gente, vamos atualizar, vamos atualizar aqui, entendeu? Esse vídeo de sobrancelhas que eu já postei um muito antigo aqui no canal e agora eu vou atualizar para vocês porque eu não sou nenhuma safada. Primeiro eu vou começar mostrando para vocês os produtos que eu estou usando agora, tá? Assim, só mudou mesmo o corretivo, galera. Porque essa pastinha, essa pastinha não, essa palhetinha aqui de sobrancelhas da Ruby Rose e esse lápis de olho preto da Bela Femme tem meu coração. Assim, desde que eu combinei esses dois eu não fiz mais com outra coisa e assim, já testei e não ficou igual. Então, se você gosta desse tipo de sobrancelha, eu acho que você vai gostar desses dois produtos aqui. Então, são esses três, né? A palheta, corretivo, da cor da sua pele, um tom mais clarinho que você usa para iluminar e o lápis de olho. Eu acho que o lápis de olho deveria ser marrom porque agora eu estou loira. Não, agora eu estou com o cabelo mais claro. E aí, a sobrancelha parece que fica muito escura com preto, né? Óbvio. Mas, eu me faço de besta. Começo aqui, ó, penteando minha sobrancelha. Tem alguns pelinhos para tirar, mas se faz de besta, ignora. E como eu sei o desenho da minha sobrancelha, agora eu faço, tipo, brincando. Mas como você pode descobrir o seu? Seguinte forma, você vai pegar uma linha ou pincel, alguma coisa. E aí, ó, ossinho aqui do nariz é aqui que deve começar a sua sobrancelha. Ainda na mesma pegada, aqui, ó, final da sobrancelha, do nariz, aonde tem a varinha do olho, tá vendo? Aqui ela tem que arquear. E aí, ladinho do nariz, final do olho. E aqui ela tem que terminar. Lembrando que nem sempre o que vai dar certo pra você vai dar certo pra mim. Tem design que fica lindo e outras pessoas só que comigo não funciona. Então, esse é o jeito de você descobrir aí. E quando você fez essas três marcações, aqui, aqui e aqui, que é início, arqueado e o final, você pode desenhar aí seguindo, né, a direção dos seus pelos. Não faz nada muito pra fora, sabe? Uma coisa muito exagerada, porque às vezes fica aparecendo e fica esquisito. Assim não fica feio, porque eu já fiz. Eu já tive um, um, literalmente uma linha de pelo na sobrancelha e o resto era tudo lápis de olho. O resto era tudo fake, gente. Eu não tinha isso aqui, não. Se vocês acham que eu tenho pouco agora, é porque vocês não viram como era antes. Eu acho que eu não tenho nem fob pra mostrar isso pra vocês. Então, vamos lá. Vou começar como do meu jeitinho, tá? Mas aí você pode começar pela palhetinha. Eu venho aqui com o meu lápis de olho bem levinho e eu vou desenhar o design da minha própria sobrancelha. Só que ela tem algumas falhas. Parece que eu fiz um milagre, mas não. Só preenchi realmente as falhas que ela tem. E esse um dedinho aqui da frente, a gente vai usar a sombra, tá? Pra ficar mais natural. Só que não fica nada natural. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Nada muito fora do meu próprio design. Agora eu realmente só tiro os pelinhos que ficam aqui, ó. Embaixo do arqueado. Mas eu tô pensando em mudar meu estilo de corrigir a sobrancelha. Em cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desenhar. Precisa ser perfeitinho não, tá? Mas tenta não fugir muito. Porque senão na hora de corrigir vai ser muito trabalhoso. Fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz isso... Nossa, essa aqui ficou bem diferente. Que ódio. Deixa eu tentar... Depois que eu fiz isso, eu vou preencher. Eu tô com a mão bem leve. Eu tô segurando aqui na ponta do lápis. Porque já tá pequenininho. E eu vou... Preenchendo aqui dentro da minha sobrancelha. Lápis de olho não tem problema, tá? Você passar na sua sobrancelha. Muita gente tem medo do pelo cair. Mas eu uso há anos. E não tive problema com isso. É só você tirar direitinho, tá? Evitar dormir de maquiagem. Aquelas coisas que... Vocês já sabem. Mas se fazem de besta. Mas às vezes eu também durmo de maquiagem. Às vezes não tem como. A preguiça é maior. Mas não é o recomendado. Você pode fazer com lápis de sobrancelha. Tá? Vende também lápis próprio pra sobrancelha na farmácia, se eu não me engano. Só que eu comprei e não me adaptei. Parece aquele giz de cera que não risca. E aí eu voltei pra esse lápis aqui. Esse lápis é bem baratinho. Eu paguei, eu acho que R$2,50 ou R$3,00 nele. E eu uso ele, gente, há muito tempo. Quem me acompanha no Instagram sabe. Desde que eu descobri, eu usava vários lápis de olho aleatórios. Mas com o mesmo método. Só que esse aqui, ele não fica... Sabe quando você tá suado? Ele não fica brilhando. Ele não sai com facilidade. Já peguei chuva e minha sobrancelha só saiu. Quando eu reesfreguei. Então, pra vocês entenderem que o negócio é bom. Depois que eu desenhei as duas... Vou deixar aqui o lápis de lado um pouquinho. Tá batendo sol aqui e aqui não. Aí tá esse contraste. Vem com... Eu uso essa sombra do meio, tá? Essa aqui é marrom, essa é marrom média e essa é preta. Eu uso a marromzinha média. Com o próprio pincel que vem na palheta, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar a sombra. Fazer novamente. E aí eu vou desenhar aqui embaixo. Passei uma linha aqui embaixo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz isso, eu vou subindo com a sombra. Preenchendo esse dedinho da frente que a gente não passou o lápis. E fica bem menos marcado, tá? Antigamente a gente desenhava um quadrado aqui, né? Literalmente a gente desenhava um quadrado. E achava lindo, meu Deus. Mas é tudo prática também, gente. Porque... Um detalhezinho pode mudar todo o seu design. Por exemplo, eu vejo gente que tá com o design perfeito. Só que essa parte do arqueado tá pontuda. Aí parece que amarrou uma linha pra levantar voo. E aí não fica legal. Entendeu? Mas assim, se a pessoa gosta, fica a critério dela. Só que às vezes um pequeno detalhe faz toda a diferença. Sem medo de fugir do design, porque a gente vai delimitar. Agora eu volto com o lápis. Vou apontar. Eu uso ele sempre bem apontadinho. Pra fazer bem certinho. E tá aqui o bocadão. Tudo aqui. E agora eu vou consertando. Consertei aqui, mais ou menos. Depois a gente vai voltar com o lápis de novo. Vem com a partezinha que eu penteei aqui, ó. A sobrancelha, lembra? Esse pincelzinho. Você pode pegar um de rímel seco. E aqui na frente eu faço isso aqui. Pra esfumar. Pentei ela direitinho. Quando você penteia, você vê as falhas. Tá vendo? Só aqui na frente eu vou fazer esse esfumado. Pra não ficar um quadrado muito marcado. E aí eu volto com o lápis. Onde tá falhado. É esse processo. Volto com o lápis. Aí depois volto com a sombra. Aí passa o corretivo. Acha que acabou. Precisa voltar com o lápis. Raras são as vezes que a gente faz tudo de uma vez só. Agora eu vou voltar aqui com a sombra. Nessa outra aqui. Que ela tá dando no meu cheiro. Tá vendo? Agora eu venho com o corretivo. Eu uso o próprio aplicador. Vou tirar o excesso. E esse corretivo aqui eu vou passar. Só pra consertar, gente. O design não é pra deixar ela mais marcada. Com sombreado. Nada disso. É só pra realmente alinhar a sobrancelha. Direitinho, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como já dá uma diferença no arqueado. Sem querer, dá até um leve iluminado. E aí eu vou... Essa aqui tá mais grossa, tá vendo? Vou seguir a base dessa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. no lugar, mas quando eu vou sair é essa a marcação que eu faço assim, muito fácil muito fácil, eu vou tentar não acelerar muito esse vídeo pra vocês verem o tempo mais ou menos que leva assim, confesso que a sobrancelha é o que mais leva tempo na minha maquiagem, que precisa de muitos detalhes, assim, eu posso tá cagada igual aqui, ó, fiz uma pele, acabou, não precisa passar rímel, botar cílio, fazer maquiagem no olho, passar batom, nada disso porque fica lindo, pra mim é um clássico e eu acho que pra quem também gosta de adiantar a vida, fica bom também espero que vocês tenham gostado, tá? qualquer dúvida, manda aqui nos comentários pode fazer da mesma forma como o produto que você tiver em casa, se você preferir pastinha, né? Eu não me adaptei mas tem realmente algumas pessoas que preferem pastinha e aí se você quiser fazer, você pode fazer seguindo essa mesma as mesmas instruções, né? do jeitinho que eu fiz aqui, só que com outros produtos também, vai dar certo pro seu designer um grande beijo, gatas e até o próximo vídeo que agora tem muita coisa pra gravar agora vamos fazer uma pele aqui, né? uma pele e um outro vídeo tchau! tchau!